Sinto o teu perfume no ar Aquele amor tão bonito, mas belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor Deixa baixinho, canta comigo, canta comigo Machuca ficar sem você Machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte É com você Tô com sal Viver distante de você A minha vida sem você O coração de todo mundo bate Vem! Aquele amor tão bonito, mas belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor Machuca som a indecisão Machuca 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 Viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte Do seu coração Tornou-se uma folha perdida,'m contra solar Estou com saudade de você Aqui comigo Mч vivendo do instante de você Viver distante de você É o castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha O coração de todo mundo bate O coração de todo mundo bate Só o meu apanha O coração de todo mundo bate